Olá, eu sou Mônica Magalhães e vou apresentar para vocês o item do módulo de saúde que trata a origem dos dados de saúde, a estrutura do serviço de saúde no Brasil e os sistemas de informações de saúde. Nessa aula nós vamos ver os principais sistemas de informações de saúde, onde buscar dados sobre a Covid-19, como acessar os sistemas de informações de saúde, como os agravos são classificados internacionalmente e onde buscar dados importantes para estudos de saúde. O Brasil é detentor de um vasto e rico acervo de dados sobre agravos de saúde que vem sendo disponibilizado há quase 30 anos. Essa disponibilização vem ao longo do tempo se modificando e se atualizando, principalmente em função de mudanças tecnológicas e de mudanças nos processos e procedimentos da notificação dos agravos. Essa figura apresenta os principais sistemas de informações de saúde brasileiros, que cobrem o ciclo de vida do cidadão desde o momento em que ele nasce, quando dados sobre o seu nascimento são inseridos no sistema de formações de nascidos vivos, até o seu falecimento, quando dados sobre o seu óbito são registrados nos sistemas de informações sobre mortalidade. Durante toda a vida, o cidadão pode ter seus dados inseridos no sistema de formação de imunizações, no sistema de informações ambulatoriais, no sistema de informações de agravos de notificação e no sistema de formação hospitalar. É importante ressaltar que sistema de formação não é apenas um banco de dados e sim se compõem de processos que vão desde a coleta até a disponibilização desses dados, passando pela estruturação e armazenamento. Nesse curso, nós vamos tratar as especificidades dos sistemas de formação que podem ser usados para análise da covid-19. O primeiro desses sistemas é o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Esse sistema diz respeito às doenças de notificação compulsória, isto é, doenças que, por lei, são obrigadas a serem notificadas. Existe uma lista divulgada pelo Ministério da Saúde, que abrange todo o território nacional, mas é facultado aos estados acrescentar algumas doenças mais específicas do seu território. A entrada do dado nesse sistema acontece por meio da ficha de notificação. Nela, nós temos informações sobre o agravo e as características de detecção, exames, tratamentos e acompanhamento. Temos também informações sobre a identificação do paciente, como, por exemplo, sexo, raça, escolaridade, entre outros, e também informações sobre a unidade notificadora. Um outro sistema bastante importante nessa pandemia é o sistema de informações hospitalares, que traz informações sobre todas as internações realizadas na rede pública. A entrada desse dado acontece por meio da ficha de autorização de internação hospitalar, que traz informações sobre o paciente, sobre a unidade de saúde, sobre características do diagnóstico de internação e de alta, sobre os procedimentos realizados durante a internação, sobre diagnósticos e valores pagos para cada procedimento realizado nessas internações. Outro sistema bastante importante é o sistema de informação sobre mortalidade, que contém os dados sobre os óbitos. A entrada nesse sistema é feita pela declaração de óbito, que traz informações sobre o tipo e a data do óbito, sobre dados do falecido, local de residência e de residência e ocorrência. No caso dos óbitos fetais e os menores de um ano, o sistema também traz informações sobre a mãe, tem informações sobre a causa do óbito e no caso do óbito ser causa por causas externas, nós temos a informação sobre o tipo de causa não natural. Por exemplo, se foi um acidente, um suicídio, um homicídio. A pandemia trouxe a necessidade de uma reestruturação de coleta e disponibilização de dados numa velocidade de volume que a gente nunca tinha visto anteriormente. Assim, alguns sistemas tiveram que passar por adequações e outros foram até criados para dar conta dos dados da Covid-19. Aqui, a gente destaca três sistemas. O REDCAP, que registrou os casos no início da pandemia. O CIVEP-GRIPE, que contempla os dados de síndrome respiratória aguda grave, que a gente chama de ISRAG. Era um sistema que já existia e que reúne dados de internação por ISRAG e que, com a Covid-19, permite acesso aos dados dos casos mais graves e dos óbitos. A entrada do dado nesse sistema acontece por meio da ficha de registro individual do caso de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado e nos fornece informações sobre o paciente, local de residência e de internação, dados clínicos epidemiológicos, por exemplo, quais os sintomas o paciente apresentou, se o paciente tem outras comorbidades, se tem vacina de gripe, por exemplo. Também traz informações laboratoriais, como o tipo de teste aplicado, qual agente etiológico identificado, qual laboratório realizou o teste, e também traz informações sobre a conclusão do caso, se o paciente teve cura ou se foi a óbito. Um outro sistema de informação que foi criado por conta da Covid-19 é o ESUS-VE. É um sistema de informações ambulatoriais e fornece dados principalmente sobre os casos leves da doença. A entrada nesse sistema acontece por meio da ficha de investigação de síndrome gripal pelo coronavírus. Esse sistema fornece dados sobre o paciente, sobre sintomas, sobre comorbidades associadas, testes que foram realizados e sobre a evolução do caso. Se o paciente teve cura, se ele foi internado, se ele foi internado numa UTI ou se o paciente veio a óbito. O acesso a esses sistemas de informações são feitas através do site do DataSus. Na aba acesso à informação, nós temos acesso aos dados agregados por município de todos esses sistemas de informação que eu mostrei anteriormente. Usando essa ferramenta, também disponibilizada no site, chamada Tabnet, os dados do sistema de informações apresentados podem ser acessados e a ferramenta permite ao usuário atabular os dados e aí é apresentado ao usuário uma tabela semelhante a essa. A ferramenta ainda permite ao usuário fazer alguns filtros de acordo com o objetivo do estudo. Por exemplo, sexo, faixa etária, raça ou filtros em cima de especificidades do agravo de interesse ou ainda sobre abrangências geográficas ou algum período específico. Também é possível ter acesso ao que chamamos de microdado, que é o dado mais detalhado sobre o registro de saúde. É possível acessar usando essa aba Serviços. Nessa aba, o usuário chega nos mesmos sistemas de informações, porém usando uma outra ferramenta, também disponível no site do DataSus, chamada Tabwin. Nessa ferramenta, é possível tabular os dados dos registros de cada agravo ou paciente. Então, o usuário pode escolher os filtros de interesse e baixar uma tabela CSV com todos os registros do paciente. Essas são as informações mais detalhadas possível. Vale ressaltar que os dados que permitem identificar o paciente, como por exemplo, nome, nome da mãe e endereço, são omitidos desses bancos quando são disponibilizados dessa maneira. Outro detalhe importante é apresentar para vocês que o Brasil usa a classificação internacional de doenças, conhecida como CID-10, que indica que é a décima versão. Essa classificação, ela codifica todos os agravos e procedimentos e é utilizada no mundo todo. Então, quando fazemos essas pesquisas no site do DataSus, nós temos acesso a esses códigos e permitem comparar os dados brasileiros com dados de países do mundo inteiro. É consenso da literatura que saúde não se restringe apenas a ter ou não uma doença. Ter saúde é um conceito muito mais amplo, que passa pelo estado de completo bem-estar físico, mental e social. Por isso, para a gente analisar problemas de saúde, é necessário a gente integrar outros tipos de dados que, de forma indireta, refletem níveis de saúde das populações. Esses dados dizem respeito às condições demográficas, por exemplo, alimentação, educação, condições de trabalho e emprego, moradia e saneamento básico, transporte, lazer, segurança e até dados sobre acesso aos serviços de saúde. Assim, a gente vai apresentar alguns sites e iniciativas que podem ser muito úteis como fonte de dados para integração aos estudos de saúde. O primeiro deles é o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que disponibiliza dados coletados na iniciativa privada de saúde. Outra fonte de dados muito rica e bastante utilizada em estudos de saúde são as pesquisas do IBGE. Aqui são disponibilizados dados e indicadores populacionais, socioeconômicos, ambientais, de renda, de emprego, entre muitos outros. Outra possibilidade de coleta de dados bastante importante é o Atlas de Desenvolvimento Humano, que disponibiliza vários indicadores por município sobre demografia, educação, saneamento, renda, trabalho, habitação, etc. Nós temos ainda outras fontes de dados que podem ser acessados, por exemplo, no site do SEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, que disponibiliza dados meteorológicos para o monitoramento das ameaças naturais. Outro site bastante interessante é o Observatório de Clima e Saúde, que disponibiliza dados e indicadores sobre a relação de clima e problemas de saúde. Um outro bastante utilizado é o PROADES, que avalia o desempenho dos sistemas de saúde brasileiro, com indicadores sobre determinantes de saúde, condições da saúde populacional, sistemas de saúde e estrutura de financiamento, acesso e eficiência de serviços de saúde. Nós temos também o site de Região e Redes, com análise sobre política, planejamento e gestão de regiões e redes de atenção à saúde do Brasil, que a gente vai apresentar no item mais à frente. Um outro site bem interessante é o Global Bird of Disease, que traz muitas informações sobre cargas de doença e possibilita a gente a quantificar a magnitude da perda de saúde decorrente de doenças, lesões e fatores de risco. E, finalmente, um site bastante utilizado é o da Rede Interagencial de Informações para a Saúde, a Ripsam, que traz o histórico de uma discussão sobre seleção de indicadores agrupados por categorias que permitem um panorama geral da situação de saúde no país. Aqui é possível encontrar alguns indicadores já bem consolidados e utilizados em estudos de saúde, como, por exemplo, indicadores demográficos, indicadores socioeconômicos e de saúde, tanto de mortalidade quanto de morbidade. Esse site, além de toda a conceituação do que é um indicador de saúde, ele traz a memória de cálculo e as fontes de cada variável que foi utilizado para calcular o indicador. Esse site é uma ótima opção para definição de indicadores de estudos de saúde. Bom, finalmente, resumindo a aula, existem diversos sistemas de formação em saúde que cobrem situações gerais e alguns e mais específicos, como, por exemplo, a Covid-19. Boa parte desses dados estão disponíveis para acesso aberto e que os dados do sistema de formação em saúde podem ser relacionados com dados sobre condições de vida para permitir a gente realizar análise de situação de saúde da população brasileira. É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente fica à disposição. Tchau! 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 Tchau!